A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse trajeto eu saí do metrô para General Osório Fui até o Jardim Oceano Lá peguei o BRT Santa Cruz Desci na Estação Pingo d'Água Após ter chegado na Estação Pingo d'Água Peguei um avanço estilo a Santa Cruz E desci próximo à igreja São Pedro Apóstolo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegando próximo aqui a casa do seu Mano filho não tem um minhocário E aqui estou tentando fazer as imagens para vocês A CIDADE NO BRASIL Está aqui a rua José Martim Brito 500 Depois de três condução Chega A CIDADE NO BRASIL Para a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui é nada mais do que um lugar confinado, escuro, coberto com telha, porque a minhoca não gosta de luz, detesta luz. Nem o sol. E onde você coloca a comida, aí faz mais nada. Porque a comida... E onde você coloca a comida, aí faz mais nada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto